Esse aqui é um lodo marrom, muito extra, muita massa, qualidade muito boa também. O bom é que onde tem inclusão ele é bem limpinho, tem a jaça no pé, mas não trabalhou a inclusão, a inclusão torna o cristal mais lindo. O lodo marrom é uma cor bem única, isso aí não tem mistura de nenhuma outra cor. Que massa mais bonita. E aí E aí E aí Esse aqui é um lodo vermelho. Os pigmentos da cor verde também. A inclusão ela pode produzir única no cristal, ou também pode misturar, pode ter várias cores. Olha que lindo. Tem uma ótima visão. Misturou várias cores. Deu branco, deu um pouquinho de verde, vermelho. Muita pigmentação diferenciada. Isso aqui é um rotilo, muito lindo. Bem extra. Um cristal bem cheio de rotilo. Deu um no pé e um no bico, deu dois rotilos. Olha a formação, que interessante a formação desse material. Esse daí está entre os cristais com a inclusão mais caro que existe, são os rotilos. Tem a Durmotierita que é mais caro do que o cristal com o rotilo. Só que são todos, estão entre os mais caros. São os mais exóticos. O rotilo é lindo demais, ele tem um brilho incrível. É um material muito especial. Esse aqui está ruim de foco porque é uma pecinha muito pequena. Ele é grande é outra visão quando é maior. Mas isso aí é extra mesmo, ele é bem extra. Olha como os fios passam. Lindo, lindo esse material. Olha que trança né, ele joga para todos os lados. Se foco mais de pé. Olha que trança. muito lindo, viu? Olha o bico aqui ficou mais lindo ainda. Ele tem uma ótima visão. Muita qualidade. Essa inclusão aqui já é conhecida como lagarta central, o nome da inclusão. Isso aqui é extra, é um material extra. Não é todo lugar que produz assim com essa qualidade. Alguns lugares a gente encontra com vidro bem embaçado. Sempre na cor azul sim. lindo mesmo. Ela é feita em faixas. Essa aqui ela é feita em faixas, mas é bem coladinha. Faixas bem pertinho da outra. Tem uns que dão as faixas mais distantes. Tem uns que é só uma massa mesmo, não tem faixa. É tudo junto, mas essa aqui já tem faixas. Ela é toda dividida, mas bem rentezinha mesmo. Não dá para ver a divisão. A gente só começa a ver as faixas, mas difícil de ver do lado para o outro. Aqui é por onde entrou a inclusão. A base da inclusão. Vocês podem ver que aqui não tem na parte de cima o queimado. Ela sempre tem a base. Tem o queimado na parte de baixo. É um material diferenciado. Esse aqui é um lodo vermelho. Começou a dar lodo rosa também. Um pouquinho de verde no bico. Na ponta do cristal. É bem esse também. Todos assim com essa qualidade ótima. Com boa quantidade de inclusão. É considerado extra. Qualidade muito boa. Quantidade de inclusão. Que vidro bonito que ela deu aqui. Lindo assim. Geralmente a gente encontra. Quando encontra com inclusão. Encontra muito inferior. Muito caco inferior. O que a gente mostra aqui é só o material mais extra. É o melhor que a gente tem. É o que sai mais limpinho. Com maior quantidade de inclusão. Tem muito material que tem que trabalhar nele. Para ficar bonito assim. Tem que. A pessoa tem que lapidar. Para ficar. Esse aqui já é natural. O nosso é tudo natural. É. Tudo natural. Já. Já encontrado assim. Tudo bruto. O resto se lapidar também. Tem uma ótima visão também. Alguns tem muita massa. Muita inclusão. Aí. Dá uma boa visão. Só trabalhando né. Esse aqui também é um lindo nodo bonito. Mistura de cores. Lodo branco. Lodo vermelho. Várias cores. Começou a dar fios de cabelo também. Mais exótico. Os fios de cabelo lá. Brilhando. Quanto mais cores tiver. Mais exótico é o cristal. Ele tem a base bem encerradinha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Transparência ótima. Cais. Os fios de cabelo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É bem cheinho mesmo de inclusão. Vários cílios de inclusão, muito bonito, isso aqui também é um rutilo, um material que é muito lindo também, lotado de inclusão. Olha os fios, quantidade, os fios bem grossos, olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Isso também é um lodo vermelho. Material bem escuro. Essa região desse lodo vermelho é assim mesmo, ele é bem escuro. Um lodo bem forte mesmo. Com muita massa, peça bonita. Ele tem vidro até por baixo, por dentro ele todo tem vidro. Esse polilo aqui tem visão total. Tem essa caraca aí, mas é o efeito da inclusão mesmo. Queimado. E esse é o último, o último do vídeo de hoje. Lodo rosa com verde. Lindo, né? Ele faltou só uma visão, ele tem visão, só que tem um embaçamento. Aqui, ó. Ele tem uma nata, né? Nata só na capa do cristão. Uma nata na capinha mesmo, né? Se der um polimento aqui, ó, é visão total. Uma nata só no vidro mesmo. É tipo uma espécie de ferrujo, só que é um ferrujo bem clarinho, transparente. Então esse foi o vídeo, pessoal. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.